e encarando não 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 ele tá com filhotinha por isso ó ó filhotinho bonitinho ó e água aqui ó e correr vamos correr e pensa numa uma cachorra que gosta de passear em todos onde é todos e bonito filha corvalho agora aqui tem dois comigo de fora eu e ela tá querendo brigar querendo o tamanho dele querendo brigar tá querendo brigar tá querendo brigar tá querendo brigar tá querendo brigar agora depois de muito andar tem alguém que já cansou já diminuiu o ritmo quem foi que passeou agora vem fazer xixi em casa a outra aqui ó bola de pelo bola não tosaram ele tamanho da bola de pelo acho que ela vai fazer outra coisa agora hein agora vai é agora caminhou trabalhou intestino olha só caindo ali embaixo ali ó ali ó plof 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 olha a montanha que faz um Golden quer ver ela vai sair o outro vai cheirar e vai bicho E aí